A hora é a Cora! Quinzena mãos à obra Brighton. Toda loja com zero de entrada. Mais dez vezes sem juros. É imperdível, confira! TV 32 polegadas LED Philips, dez vezes de 149 reais. Refrigerador 337 litros Continental, dez vezes de 119 reais. É isso mesmo, toda loja com zero de entrada. E tem mais. Porcelanato polido 62 por 62 Elizabeth, dez vezes de 2,49 metro quadrado. Aproveite e corra para as lojas e home centers Brighton. Aproveite e corra para as lojas e home centers.